Olá, gente, aqui novamente na Toca Livros, nos bastidores da Toca Livros com... Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado e a vinheta. Gente, Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado é ator, é um grande amigo aqui da casa e ele vai contar um pouquinho da profissão dele. Eu sou ator há muito tempo, há uns 15 anos, mais ou menos. Além de ator, eu já fiz milhões de coisas segmentadas com a área da atuação, como, por exemplo, eu já fiz dublagem, já fiz musicais, não no canto, antes que pergunte, eu não canto, mas já fiz musical. Isso é legal saber, porque geralmente quando se vê tanta cara de alguém na televisão, não imagina a diversidade que o ator tem, que ele está no teatro. Quem já viu Dourado aí? Eu gostaria de um comentário seu. Quem já viu Dourado no teatro? Responde aqui embaixo. No teatro, não é responder em outros lugares, no teatro. E qual foi o seu trabalho na televisão? O meu último trabalho na televisão foi uma novela no SBT, que chamava Cúmplices de um Resgate, mas eu já fiz outras novelas também. Comecei fazendo novela na Record, fiz novela na Globo, eu já passei por todas as emissoras, gostei de todas elas, inclusive, se quiser, estou aqui de novo. Bom, enfim, nossa vida é isso mesmo, é dinâmica. Então, está um ano fazendo uma novela, no ano seguinte você está fazendo teatro, no ano seguinte você está fazendo cinema. Depois você pode voltar para a segunda edição da novela, depois você pode voltar para fazer uma novela na primeira emissora que já trabalhou. Então é muita correria, é dinâmico nesse sentido. E essa é a graça, assim, de não ter um horário fixo, uma carreira convencional. E o Rodrigo Dourado, para aumentar seu leque de possibilidades, ele também gravou um audiolivro aqui com a gente. Verdade. Na realidade, o segundo audiolivro. Acabei de gravar o segundo, é. Eu gravei Tempest. Tempest. O ano passado, acho que foi, né? Isso, dá. Julie Cross. Julie Cross. Muito legal, a história de um rapaz, uma ficção de um cara, Jason Mayer, que ele viaja na linha do tempo. Então, aliás, estava tendo uma discussão sobre o tempo, relação de tempo e espaço. É exatamente isso que fala o livro. É um livro de ficção. Para alguns, para outros, reflete bem a realidade. Ele viaja na linha do tempo e, enfim, é uma trilogia. Eu fiz um por enquanto, mas continuem comprando, acessando tocalivros.com, que a gente vai fazer, quem sabe, a segunda edição. O legal do Tempest, de Julie Cross, que é uma das primeiras produções da Toca Livres, e naquela época a gente já namorava um tipo de produção diferenciada, que é uma produção interpretada, uma produção que tinha música, trilha sonora, né? Então, tem toda uma ambientação. Vale a pena ouvir o Tempest. E tem isso que o Rodrigo Dourado comentou. É uma trilogia. Mas para chegar no segundo e terceiro, vocês têm que ir adquirir o primeiro e falar assim, gostei. Jackson Mayer descobre que pode saltar entre linhas temporais. Sábado, 11 de abril de 2009. Ok, então é verdade. Eu posso viajar no tempo. Mas não é tão emocionante quanto parece. Não posso voltar no tempo e matar Hitler. Não posso ir para o futuro e ver quem vai vencer o Campeonato de Beisebol de 2038. Até agora, o máximo que eu já fiz foi voltar seis horas no tempo. O que antes era apenas uma diversão inofensiva, acaba se tornando... Dá um like aqui embaixo, compartilha, porque, assim, uma coisa interessante de dizer é que o livro tem no mínimo 10, 15 personagens, e eu fiz todos eles. Então, assim, para quem ouve, minha mãe ouviu, adorou. Para quem ouve, para quem está ouvindo, gosta muito. Mas para quem faz também é muito bom. Porque a gente faz uma conversa, eles falam assim, olá, você chegou agora? Sim, eu estou aqui. Você muda a voz, é muito divertido de fazer. Na verdade, isso não é que você muda a voz, eu não tenho a capacidade de fazer 20, 30 timbres. Eu tenho a capacidade de me colocar em 20, 30 situações. Então, essa é a graça. E para quem está ouvindo, é muito legal. Eu não consigo equiparar qual é o grau de dificuldade, entre fazer cinema, fazer teatro e fazer audiolivro. Eu só sei que o audiolivro, o diferencial de todos, é que realmente o narrador tem que ter o controle de todos os personagens, ele tem o controle da narrativa. Então, o trabalho no audiolivro pode não ser tão dificultoso como o teatro, ou como o cinema, não dá para equiparar, mas ele realmente é muito mais exaustivo, porque você tem que coordenar tudo. A ideia do imaginário do ouvinte, a ideia da narrativa, a ideia da criação de personalidade, né? Para os personagens, porque não é só mudar a voz, é dar personalidade também. Quando, sei lá, você faz novela, às vezes você faz a novela, vai num take e rola. A peça é chata, você ensaia rápido e a peça acontece. Comercial e televisão eu acho que é muito difícil, porque você grava várias vezes, porque aquele comercial vai passar 20 vezes, e você vai ficar olhando cada vez que tiver o comercial e você acaba pegando um defeitinho, uma coisa. O audiolivro também é um pouco por aí, entendeu? Você tem que gravar sempre, apesar de gravar horas e fazer um trabalho, às vezes até cansativo, você tem que fazer na sua melhor capacidade, porque a pessoa fala, opa, não entendi direito, vou voltar aqui. E isso fica registrado. Então, se você gravar mais ou menos, ah, essa palavra eu vou deixar passar. Nesse momento aqui eu engasguei, mas não dá, né? E ao mesmo tempo é a qualidade que vocês vão ouvir em casa. E pulando essa situação, até para você entender qual é a disposição do audiolivro para essa vida corrida, a gente acabou de gravar o Competência das Pessoas, do Claudio Queiroz, que ele reúne, na realidade, são vários pensamentos sobre como você gerencia o seu dia a dia, o seu trabalho, a convivência... intrapessoal, interpessoal, acabei de ler isso. É muito legal porque... Não, porque eu estava gravando e o Cleiton estava do outro lado do Aquário editando. E aí, em vários momentos, a gente até conversava, peraí, peraí, vamos ler de novo essa parte? Porque tem momentos que se fazem, puxa, super se enquadra na minha vida. E ao mesmo tempo que se enquadra na minha, na sua, no pessoal todo que está aqui nos bastidores assistindo, na de vocês, enquadra em todo mundo. Se você for advogado, médico, narrador, editor, produtor, diretor, é muito legal, achei bem legal a Competência das Pessoas. Vive-se num mundo onde a tecnologia minimizou o contato do homem com a leitura, com a gramática e com o ato de escrever. Existem códigos para minimizar as palavras na internet. A comunicação empresarial, antes focada em cartas e memorandos, foi substituída por e-mails. A leitura de textos e livros para a realização de trabalhos escolares foi substituída por resumos. Disponibilizados na internet, as mensagens enfiadas pelo celular minimizam também o ato de escrever. O mundo da imagem estimula o indivíduo a ter pouco tempo para leitura. O legal é isso, na realidade, não é só dizer o que passa na sua vida, é aquele conselho certo no momento que você mais precisa. Então, tem que ouvir a Competência das Pessoas, ainda mais narrado pelo Rodrigo Dourado, que dá uma ênfase na interpretação. Tem um diferencial, porque, de repente, eu poderia trazer o próprio empresário para narrar o seu próprio audiolivro, mas a gente aqui na produção preferiu um ator mesmo. É isso que eu acho legal também do trabalho em conjunto, porque eu escrevo uma coisa, vamos supor que eu sou autor, eu escrevo uma coisa, aí eu dou para você ler, aí você lê, você tem uma outra visão, um outro pensamento daquilo que eu escrevi, e aí você dirige isso. Mas aí um terceiro vai lá e atua em cima do que eu escrevi. São três cabeças que funcionam melhor do que uma única cabeça. Igual uma frase que eu estava ouvindo esses dias, que as pessoas são como palavras, só fazem sentido juntas. Então, aqui a produção só faz sentido todo mundo junto. Então é legal um escrever, o outro dirigir, o outro atuar. Enfim, é bacana. É bacana. Então, assim, você que já conhece o nosso aplicativo, para você que não conhece o nosso aplicativo, é só correr lá no iOS ou no seu Android, na sua loja virtual, baixar o aplicativo Toca Livros, e adquirir tanto o Tempest, como competência das pessoas. Os links dos livros estão na descrição. Eu quero comentário de você agora, do que você achou do Tempest. Você tem uma história legal, que eu gostaria de ser gravado pelo Rodrigo Dourado. Comenta aqui embaixo, assine o canal, dê um like, compartilhe com os amigos, toca na sineta para mais informações, e até mais. Olá, eu sou o Rodrigo Dourado, eu sou narrador aqui da Toca Livros, e eu queria convidar você para ouvir os meus livros. Primeiro, o Tempest, que está muito legal, da Jilly Cross, e o outro que eu acabei de gravar agora, Competência das Pessoas, do Cláudio Queiroz. Além disso, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, comentasse aqui embaixo, compartilhasse, e ativasse o sininho aqui, para você não perder nada, tá bom? Valeu, obrigado.